Esse final de domingo? Sim ou não? Sim! Bom, porque hoje é pra meia-noite. A minha missa de domingo vai até 11h59, meia-noite. É o tempo que a gente sai, porque meia-noite hoje é segunda-feira. Eu tô de férias, não tem nada pra fazer? A gente reza. Isso. Muito bem. Comeram direitinho, estão fortes pra aguentar. De manhã eu falei que a missa ia terminar meio-dia, mas eu falo cruz, credo. Muito bem. De onde foi a primeira leitura? A primeira leitura de hoje. Primeira leitura do profeta. Eu pergunto aí se vocês estão bem animados, comeram, churrasco aqui comigo. A gente come, se alimenta bem, mas na mesa da noite nós estamos respondendo, falando, conversando. Primeira leitura do profeta. Amém. Isso aí, isso. A segunda. Aí já deu outra derrubada aí. Segundo a leitura da hora. Aqui não pode falar, né? Porque se aqui não souber, aí é pra sair correndo o morro abaixo, jogado essa escadairena. Da carta de São Paulo aos correntes. Primeira leitura do profeta. Amém. Segunda leitura da carta de Paulo, Alves. Amém. Do evangelho. É de agora a pouco, lá. O diálogo ao crescimento acabou de proclamar. Não é o evangelho do Natal, não. Então, o evangelho de São Mateus. Então, nós temos hoje na palavra de Deus a primeira leitura do profeta. Amém. Profeta. Amém. Ah, ele tá melhorando. Segunda leitura da primeira carta de Paulo, Alves. Amém. Polítios. E o evangelho de São Mateus. Eu tenho um propósito comigo, né? Que toda missa que eu presinto, o povo tem que sair sabendo, pelo menos, de onde a palavra de Deus saiu. Porque quando a gente vai voltando pra casa, a gente vai encontrar com alguém aí nas esquinas. E aí nos perguntarem de onde nós estamos voltando, indo. A gente vai olhar e a gente vai à missa. Ah, foi à missa. Então, na missa, geralmente, se tem a palavra de Deus. Vocês ouviram o que lá? Mas vocês vão falar hoje. E vocês ouviram da palavra de Deus um trecho do profeta? Amém. Da carta de Paulo, Alves. Amém. E do evangelho de São? Amém. De forma a cruz, esses vasos correndo. E se a conversa crescer. E eles começaram a perguntar, mas o que Isaías falou? O que Paulo falou pros corintos? O que Mateus contou? Aí já pode dar um problema. E a gente fica pior do que já tá, né? E o povo fala assim, nossos católicos estão de lascar a mamola, hein? Eles não me voltam da igreja, mas eles não estão muito ligados naquilo que Deus tá falando, né? Então eu fiz um propósito comigo mesmo, né? Desde o momento que eu comecei a perceber, que a nossa caminhada de fé, ela depende da experiência de Deus que a gente faz, e sobretudo a partir do conhecimento da palavra. São Jerônimo, grande santo da igreja, ele foi um estudioso da palavra. E depois que ele estudou bastante, traduziu a palavra de Deus, ele chegou à conclusão de que quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos Deus. Porque Deus é exatamente aquilo e somente aquilo que a sua palavra diz. A palavra de Deus é uma grande carta de apresentação que o próprio Deus escreveu para que nós possamos conhecê-lo. E aí quando a gente não conhece a palavra, não conhece Deus, a gente começa a ter um sério risco de começar a imaginar Deus. Como que Deus é, o que Deus gosta, a partir daquilo que a gente acha. Só que Deus não é o que a gente acha, Deus é o que Ele é. E quando nós queremos conhecer Deus, a gente tem que mergulhar nele. A fonte primeira que nós temos sobre Deus é a sua palavra. E aí nós sacolamos às vezes, deixamos a desejar, né? Por que eu faço essa, essa espécie de brincadeira, mas é sério isso, na homenia? Porque eu percebo que nós, católicos, temos uma palavra com uma relação distante, né? A gente é católico muitas vezes pelo peso da tradição, né? Nossa família é católica, nosso pai, nosso avô, a sua pedra fundamental daquela comunidade vai ficando ali. Mas a gente vai se perdendo da palavra. E quando a palavra de Deus vai se perdendo de nós, ou nós vamos nos perdendo da palavra, a gente acaba se tornando um espaço propício para que as palavras do mundo entrem em nós. E o mundo também tem uma imagem sobre Deus, deturpada, estranha, esquisita. Que muitas vezes nós assumimos como verdade, porque a verdade sobre Deus que está na palavra dele, a gente não conhece. É por isso que muitas vezes, as pessoas olham para nós e sabem que nós somos católicos. E a gente, com a nossa vida, a gente acaba meio que escandalizando as pessoas, né? Sendo um contra desse mundo, porque a gente diz que é católico, mas a gente tem um comportamento que o mundo olha e fala assim, nossa, mas isso também é estranho, né? A gente diz que é católico, quando a gente diz que é católico, a gente diz que acredita nesse Deus que a palavra revela. E ao dizer que acredita nesse Deus que a palavra revela, a gente entende que crer nesse Deus, é se comprometer com a vida que se leva com ele. Mas aí a vida vai para um lado, e a fé vai para o outro. A gente diz uma coisa e faz outra. E aí a nossa vida, no lugar de atrair as pessoas, afasta as pessoas. Isso é um problema que eu venho percebendo nas nossas comunidades. E eu venho percebendo que a gente resolve isso, essa incoerência que às vezes a nossa vida tem, quando a gente começa a dar a palavra de Deus, a atenção que lhe é vivida. A gente começa a colocar essa palavra de Deus como centro da nossa vida. E a gente vai se deixando dominar por ela. Se questionar. Se a vida que a gente está levando diante daquela palavra que a gente está tendo ali na nossa frente, está correspondendo ao lugar. E quando a gente faz isso de maneira minimamente séria, a gente começa a perceber todos os pontos que estão fora da curva. Todas as situações que nós vivemos que não correspondem com aquilo que Deus espera de nós. E aí a gente vai se ajeitando. A gente vai se acomodando com essa palavra. Quando a gente começa a viver esse processo, a gente costuma dizer na igreja que a gente entra no caminho de conversão. Conversão é isso, né? Conversão é esse processo que começa na nossa vida. Quando nós começamos a perceber que aquilo que Deus na sua palavra fala para nós, nós não estamos no caminho. E a gente vai deixando essa palavra entrar pelos ouvidos, cair no coração, e essa palavra vai questionando, vai incomodando a gente, e vai empurrando a gente para viver em sintonia com ela. E a gente começa essa luta, porque a gente vive no mundo que é contrário do que a palavra de Deus pede. Para deixar de ser como o mundo quer, para ser do jeito que Deus quer. Nesse tempo comum que a gente está vivendo, hoje é o terceiro domingo, a gente começou esse tempo comum agora, esse ano, no dia 9 de janeiro. Quando nós nos reunimos ali naquela segunda-feira, para celebrar a festa do batismo de Jesus. O batismo de Jesus é uma festa que na igreja, coloca o fim ao símbolo do Natal, que fica para trás, e abre as portas diante de nós nesse tempo que nós chamamos de comum. Mas que não é comum como o mundo fala, né? Comum no mundo, é aquilo que a gente já está todo acostumado a viver e a fazer, que não existe nós muito esforço. comum é aquilo que de tanto a gente conviver, ver, fazer, a gente mais nos pés das costas. Não precisa de muito esforço. Você já faz aquilo tanto na vida, que você faz de olhos fechados. É comum. Você não precisa se preparar para isso. Precisou, você está ali mais. Tem muita gente que pensa que na igreja, quando começa o tempo comum, começa o tempo que a gente vai mudar, é comum mesmo. A gente pode perder ali uns três domingos, depois a gente volta e pega o bar, lá na frente e segue a viagem. Quem pensa assim não está entendendo o tempo com nós? O tempo comum na igreja não é comum no sentido de sem importância, ao contrário. O tempo comum é que dá o dom para tudo que nós vivemos na igreja. A gente só entende a igreja vivendo o tempo comum. Porque no tempo comum, primeiro, a igreja, através da palavra de Deus, vai convidar a gente a ser santo e perfeito, como Deus é santo e perfeito. Vivendo o tempo comum, a gente vai entender que a santidade não é alguma coisa que está fora do nosso alcance. A gente cresce na igreja ouvindo que os santos foram homens e mulheres dotados de capacidades extraordinárias que fizeram coisas extravagantes fora do comum. Por isso se tornaram santos e santas. Agora eu não, quem sou eu? Um padre lá da periferia de São Paulo vinha por o falar, santo tem que ser o padre Francisco, porque esse é topo. É o líder máximo. Agora eu não. Posso ter minha vidinha meio esculhambada, ninguém sabe quem eu sou. E isso vai se reproduzir para as comunidades. Na comunidade paroquial, por exemplo, já o mundo é de falar que santo tem que ser o padre. Agora eu não sou santo. Eu sou um homem comum, uma mulher comum. Viver o tempo comum na igreja, é você descobrir que você pode e deve ser santo, santa, perfeito, perfeita, como Deus é santo e perfeito. E que para essa santidade você não precisa fazer nada extravagante. Você precisa fazer aquilo que o tempo comum é pedido de você. Você precisa seguir Jesus. Você precisa entrar na escola de Jesus. Você precisa aprender a olhar esse Jesus, criando com ele uma intimidade. Esse Jesus que na festa do batismo, quando abrimos esse tempo, o evangelho desse ano de São Mateus, contou para nós quando foi até João Batista, que batizava ali nas águas do Jordão, e pediu para ser batizado. João Batista achou bem estranho, porque pensava meio no mundo, talvez, achando que Jesus, que era o Messias, não deveria ser batizado por ele. João se considerava menor que Jesus, e no mundo, os menores não podem se colocar em cima dos maiores. E João falou para Jesus, não Senhor, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para ser batizado? Está errado. E Jesus olhou para João Batista e falou, não, por enquanto, deixamos tudo como está, porque a gente precisa cumprir a justiça de Deus, plenamente. E eu que sou esse modelo da justiça divina, que eu sou o próprio Deus encarnado, preciso começar a mostrar aos meus, como que se vive a justiça de Deus, contrário da justiça do mundo. Na justiça de vida, quem é maior, deve aprender a se tornar menor. e se colocar como servo de todos. É o que é o que fazemos. E Jesus entra nas águas, e Jesus é batizado por João Batista, mas quando sai das águas, os fenômenos acontecem. O céu, que parecia estar fechado, e o povo achava que Deus não se comunicava mais com ele, o povo, se abriu. E aquele céu que se abre, faz o povo entender que agora Deus, voltou a falar com a comunidade do povo. Daquela abertura que aconteceu no céu, o Espírito de Deus desceu em forma de palma, tomando posse de Jesus. E uma voz do céu se fez ouvir a voz do Pai, dizendo, que aquele, era o filho amado. Esse é meu filho amado. na vida dele, a partir de agora, eu vou encontrar a minha alegria. E naquele momento, o Pai do céu, nos apresentava Jesus, como aquele, que vai ensinar a gente, a servir, a servir desse Pai do céu. Nós, também pelo nosso batismo, nos tornamos filhos e filhos de Deus. Mas que não podemos entender, que o batismo, uma vez recebido, é mágico. Tem gente que acha que as coisas da igreja são mágicas. Não, na igreja não tem mágica. Na igreja tem comprometimento. A graça de Deus atua, na igreja, ou na igreja se compromete, mas esse Deus é viver em sintonia com ele. O milagre, não é apenas uma intervenção divina no mundo, de Deus para os homens. O milagre se dá no encontro, da graça de Deus, que vem, e desse homem, e dessa mulher, que se esforça, atraírem ao encontro dessa graça. Quando há o nosso esforço, somado com a graça, o milagre, que nos formam a salva, acontece. Não basta que eu tenha sido batizado, que meu pai, minha mãe, meus padrinhos, tem um dia me levado, quando criança, uma comunidade, e um padre, um ministro, me batizou ali, dizendo, eu te batido em nome do pai, e do meu Deus, está tudo pronto, agora eu sou tudo de Deus. não, a gente aprende a ser pedido, e se a gente não aprende, a gente não se torna. Não basta bater no peito, dizer, sou batizado, e achar que a salvação está garantida. A salvação precisa ser conquistada também por nós, numa vida de compromisso. é por isso que no batismo, o pai de São Paulo, este é meu filho amado, a vida dele vai causar alegria no meu coração, você que também é meu filho, quer levar uma vida que causa alegria, no meu coração, observe-se meu filho por esse mês, cabem com ele. A partir de agora, ele vai começar a ser um ministério público, sua vida pública, ele vai começar com a sua vida, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele faz, a mostrar de quem ele é filho, quem é esse seu pai, e o que é que esse pai do céu espera dos seus filhos e filhos? No tempo comum, a gente segue esse Jesus, a gente entra nessa escola de Jesus, porque a gente aprende, se a gente quer conhecer Deus, é por Jesus que ele vai. A carta aos hebreus, no dia de Natal, dia 25, a segunda leitura foi da carta aos hebreus, no capítulo 1, e ali naquela leitura, o autor sagrado dizia para nós, no dia de Natal, no passado, de muitas formas e maneiras, Deus tentou se comunicar com o seu povo, mas usou os profetas, e tentou falar ao povo pela boca dos profetas, mas o povo era um povo de cabeça dura, coração duro, e a palavra do profeta, muitas vezes entrou por um ouvido, e saiu com o outro, e aquilo que eu queria, o povo não viveu. Continuava a carta aos hebreus, no dia de Natal, e dizia, nesses dias, que são os últimos, Deus falou com nós, compartilhou o seu filho, Jesus. Esse filho, Jesus, é a expressão máxima de Deus. Esse Jesus, é a comunicação plena, do Pai do céu, da humanidade. Agora, quero saber o que Deus espera de mim, Jesus. Quero saber o que Deus quer falar comigo, ouço Jesus. Quero saber o que Ele quer que eu faça, vejo o que Jesus faz. E é nessa convivência com Jesus, ouvindo o que Ele diz, vendo o que Ele faz, confrontando a vida que a gente está levando, com a vida de Jesus, o filho por excelência, que a gente vai percebendo os pontos em desacordo. E aí a gente vai adequando. E na medida que a gente vai adequando a vida que a gente leva, ao jeito de Deus, revelado por Jesus, a gente vai se tornando santo, perfeito, como Deus é santo. Eu como padre, quem está aí como pai de família, mãe de família, como profissional, desco naquela área, aposentado, membro desco daquela pastoral, não importa. O que importa é que aonde nós estamos, fazendo o que cada um de nós faz, que a gente aprenda a colocar no jeito de Deus, naquilo que a gente é, e naquilo que a gente faz, e a santidade vai acontecer. domingo passado, segundo o domingo do tempo comum, ouviu o João Batista, que batizou Jesus, que viu o céu se abrir, que viu o Espírito descer sobre Jesus, que ouviu a paz do Pai, que disse, este é o meu filho, amado, na vida dele vai encontrar meu bem querer. domingo passado, o João Batista, vendo Jesus passar, João Batista que era uma liderança, e tinha consigo muitas pessoas, que seguiam, apontar Jesus e dizer, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. não pensem em vocês que eu sou, não sou nada, o meu batismo é um batismo com água, que lava só a casca, mas esse daí é aquele que batiza no Espírito Santo, porque o Pai me disse, aquele sobre quem você vir, o Espírito pousar, e tomar posse da sua vida, esse batiza no Espírito Santo, e o batismo no Espírito Santo, é infinitamente superior ao batismo na água, porque a água lava a casca, e o Espírito queimando por dentro, lava por dentro, muda a nossa essência, converte a gente. E João Batista terminava o Evangelho do ano passado, dizendo a nós, este é de fato o filho de Deus, eu vi, eu dou testemunho, é com esse Jesus, Cordeiro de Deus, que o pecado do mundo, é com esse Jesus, Filho do Pai, do Céu, que nós sempre amamos, é com esse Jesus que está aprendendo, a ser filho, a ser filha, muito amado, muito amado, muito amado no Pai do Céu, e chegamos hoje no terceiro domingo, e no terceiro domingo, a Palavra de Deus, que é proposta a nós, hoje, a primeira leitura do profeta, Isaías, a segunda leitura, Paulo Alves, e o Evangelho de São, Amado, Amado, é uma palavra, que faz um confronto, entre o estilo de vida do mundo, e o estilo de vida de Deus, começa a mostrar para nós, que não há a menor possibilidade, de nós, vivermos uma vida, adequada às regras do mundo, e ao mesmo tempo, querer posar de bom moço, filho, boa moça, filha de Deus, não há culpa de não é, aquilo que o mundo é, e aquilo que Deus é, aquilo que o mundo promove, e aquilo que Deus promove, aquilo que o mundo deseja, e aquilo que Deus deseja, são contrários, não são diferentes, são contrários, para um estar, o outro, não tem que deixar, não tem que desaparecer, e a palavra hoje, nós confrontamos, entre o mundo, que produz trevas, e Deus, que ilumina, luz e trevas, são as imagens, que a liturgia de hoje, traz para nós, para que a gente possa, a partir da palavra, a gente perceber, aonde nós estamos, se nós estamos, nas trevas, ou se nós estamos, na luz, porque a vida, é completamente contrária, primeira leitura, do profeta, Isaías, fala para nós, o profeta, o profeta Isaías, faz um oráculo, uma profecia, descobrando o futuro, ele diz, que Deus está, para fazer o futuro, de duas comunidades, as comunidades, de Zabulon, e Nevitário, pertenciam, ao povo de Deus, eram tribos, do povo de Deus, mas eram tribos, que viviam lá, na fronteira, do território, esquecidas, a gente, que vivia, naquela região, de Zabulon, e Nevitário, era uma gente, desconsiderada, pelas pessoas, do centro, de Jerusalém, quem nascia, e quem vivia, em Zabulon, e Nevitário, para quem vivia, tinha nascido, e vivia em Jerusalém, era uma gente, para dizer o mínimo, esquisita, esquisita, porque geralmente, pobre, esquisita, porque geralmente, ignorante, esquisita, porque, Zabulon, e Nevitário, sendo uma região, de fronteira, pertencia, ao território, do povo de Deus, mas estava na fronteira, com outros povos, era uma gente, que porque estava no limite, vivia a hora, do jeito, que Deus queria, mas também, vivia a hora, do jeito, que os povos, pagãos, viviam, era uma gente, bem misturada, não era raça pura, e essa gente, misturada, ora é, ora não é, então, a gente não pode, se misturar com elas, com aquelas pessoas, aquelas pessoas, trazem com elas, com elas, contaminações, aquela gente, pobre, ignorante, não tem acesso, a palavra, a lei, vive de qualquer maneira, o pecado, graça, aquela gente, vive na escuridão, e na escuridão, não vive uma vida, muito adequada, aquela região, de fronteira, é portada, pelos povos, que usam aquela terra, somente como passagem, caravanas, do Egito, descem para, Mesopotâmia, da Mesopotâmia, sobem para o Egito, trocam mercadorias, as caravanas, levam riquezas do Egito, para a Mesopotâmia, da Mesopotâmia, para o Egito, e as riquezas, nunca param, em Zabulão, e Nevitário, Zabulão, e Nevitário, é uma região, que vê a vida, passar, mas não consegue, viver, Zabulão, e Nevitário, é uma região, onde as pessoas, veem, as riquezas, mas não possuem, as riquezas, que passam por ali, sabem, que existe, uma vida boa, mas a vida boa, não é vivida por ninguém, aquela gente, é uma sacada, aquela gente, é desprezada, aquela gente, vive, como se não, vivesse, e a imagem, que o profeta, usa, para falar, de uma vida, que não acontece, é a imagem, da escuridão, aquele povo, vive com a escuridão, e na escuridão, aquele povo, não vê saída, na escuridão, aquele povo, se debate, na escuridão, aquele povo, vive de cada um, por si, e Deus, existe para todos, na escuridão, é o sal, que se quem puder, mas o profeta Isaías, faz o curáculo, uma profecia, dizendo, que para aquele povo, que andava nas trevas, uma luz, brilhou, para aquele povo, que andava na escuridão, uma luz, veio visitar, e que quando a luz, brilhou nas trevas, matando as trevas, já que luz e trevas, são contrárias, exatamente, porque para uma, existir, a outra, tem de morrer, uma se alimenta, na outra, quando a treva, prevalece, a treva se apaga, mas quando a luz, é forte, insiste em brilhar, a treva se designa, o profeta Isaías diz, que uma luz, vai chegar, com um poder imenso, para tirar as trevas, daquele povo, e quando o povo, iluminado pela luz de Deus, vai chegar, vencer as trevas, aquele povo, vai se alegrar, porque na escuridão, ninguém se alega, porque na escuridão, não há comunhão de vida, na escuridão, ninguém se ajuda, porque na escuridão, ninguém se enxerga, ninguém sente o mundo, na escuridão, a gente bate nos olhos, querendo salvar a nossa fé, a gente passa por cima dos outros, agora é na claridade, e quando eu vejo o outro, e quando eu vejo o outro, convivo com o outro, a minha sensibilidade humana, vai aflorando, e a minha sensibilidade aflorada, me faz criar comunhão com o outro, e essa comunhão, gera alegria, o povo que andava nas trevas, em uma grande luz, e a luz de Deus, mudou a vida das pessoas, e essa vida que muda, traz a alegria de Deus, por meio da comunhão, eles vão se alegrar, como alegres sem fêmeos, que depois de trabalharem a terra, semearem a semente na terra, fazerem essa semente germinar, produzir, agora vão colher os frutos, e dividir os frutos, com todo mundo que trabalhou a terra, os frutos não são só para alguns, mas para todos, eles vão se alegrar, como quando, um batalhão, sai para guerrear, e vence a batalha, e ao vencer a batalha, traz as riquezas dos vencidos, e divide com todos aqueles, que batalharam, aquele povo, quando a luz de Deus chegar, vai se tirar livre, da vida toda, que vivia na escritão, que colocou, no pescoço deles, uma espécie de canga, que o povo encarrega, para manter a cara, assim, do tabalho, para baixo, e puxá-lo, parado, sem olhar no mundo, e se discordir, lá na sua frente, como não fossem lidar, Deus tira a canga, que oprimia, e agora o pescoço se ergue, olhar, fica um tiro, e você pode olhar, numa venda, que se desporta, na sua frente, a gente sabe, que todo o antigo testamento, depois do profeta Isaías, nunca viu, essa luz de Deus, brilhar plenamente, na sua vida, porque a palavra hoje, vai dizer para nós, no evangelho de São, São, Mateus, que essa luz, é o próprio Jesus, São Mateus hoje, conta para nós, que depois que João Batista, que batizou Jesus, que domingo passado, nos apontou Jesus, como o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo, como o Filho de Deus, presente no nosso meio, depois que João Batista, foi preso, por heróis, Jesus deixou o lugar, onde ele estava, atravessou o mar, para o outro lado, e foi para a região, exatamente, de Zabonó, e Nevitado, aquelas regiões, para as quais, o antigo da Penta Isaías, hoje na primeira leitura, falou, que um dia, uma luz, iria brilhar, e São Mateus, fala, que Jesus, deixou o lugar, onde ele estava, depois que João foi preso, atravessou o mar, e foi para a região, de Caparnaum, de Zabonó, e Nevitado, fez isso, para cumprir, aquilo que Isaías falou, o povo, que andava nas trevas, vive, uma grande luz, nessa Galileia, dos pagãos, a luz de Deus, começou a brilhar, e isso chama, a nossa atenção, porque Jesus, estava numa região, aonde talvez, o trabalho missionário dele, seria até mais fácil, mas ele sai da facilidade, onde ele estava, atravessa o mar, vai para outra região, para chamar da Galileia, dos pagãos, para aquele povo, que estava na escuridão, para que a sua luz brilhasse, a nossa igreja, católica, às vezes, tem muita dificuldade, disso, nós temos muita dificuldade, com o trabalho missionário, quando eu falava no início, que nós ainda, temos muitos, entre nós, que são católicos, pelo peso da tradição, não do compromisso, que se assumem, é por isso, a gente tem muita dificuldade, de deixar a luz de Deus, que está em nós, brilhar, aonde tem necessidade, de luz, a gente gosta muito, de brilhar, onde já tem muito brilho, a gente quer ficar trabalhando, só dentro da comunidade, aonde já tem muita gente, e a represa, e a branca, um pouco de bola, sei lá onde, ninguém quer ir, bater de porta em porta, quem quiser ver, a igreja, está de porta aberta, o padre está perdendo lá, toda sexta-feira, toda quinta-feira, toda quarta-feira, a gente quer falar, começando a passar caminhada, com Jesus, o evangelho de São Mateus, hoje, disse que Jesus saiu, do lugar, onde ele estava, praticamente, estabelecido, e foi para a região, aonde a escritura, dominava, porque a luz, tem uma missão, clareada, e para que a luz, subra a sua missão, ela tem que ir, aos lugares, aonde as trevas, estão vendendo, brilhar, aonde já tem brilho, é até problema, muita luz, no mesmo lugar, causa um efeito contrário, as pessoas rejeitam, não é? quando a gente entra no lugar, e tem muita luz, a tendência da gente, é fechar, nossa, estamos fortes, não consigo nem enxergar, às vezes, a nossa igreja é assim, é muita gente, no mesmo lugar, é um ditado, tudo que diz, às vezes, tem muito cacique, e pouco índio, e buscamos índio, cada cacique, tem que sair para buscar índio, e a gente tem muito medo, a gente tem muita preguiça, a gente gosta mais de uma vida cômoda, e a gente vai se ajeitando, a uma ideia, por exemplo, que indo à missão comigo, já cumpriu a minha obrigação, está ruim, está muito ruim, é por isso que no batismo, o Pai do Céu nos apresentou Jesus, falando, este é o meu filho, você quer também se tornar meu filho? Aprenda com ele, o que ele faz, faça, o que ele diz, obedeça, a vida que ele leva, confia em mim, e Jesus hoje sai, sai para onde há maior necessidade dele, para a região, que vivia no sul, então, Jesus é a luz, ele vai falar mais tarde, eu sou a luz do mundo, quem me segue, não anda nas trevas, mas tem a luz no vida, ele vai falar também para nós, vós sois a luz do mundo, Deus colocou em você, em cada um de nós que aqui está, a sua luz, e vai dizer a Jesus, então, deixe essa luz de Deus brilhar, diante dos homens, diante do mundo, para que os homens vejam, tudo o que você faz de bom, e quando os homens enxergarem, que você é bom, por aquilo que você faz, eles irão glorificar o Pai que está no céu, a gente hoje reclama que o mundo está meio estranho, as coisas estão meio fora do lugar, meio de ponta cabeça, as pessoas estão mais egoístas, mais odiosas, mais intolerantes, todo mundo reclama, quando vem reclamar comigo, eu já pergunto logo, o que você está fazendo para mudar isso, apaga, as pessoas dizem, mas eu, quem sou eu? eu falei, você não sei, você não está percebendo, quando você percebe, esse tipo de situação, naquele momento, você faz o que para mudar? apaga, não dá, então, meu filho, eu olho bem na cara, da pessoa e digo, você que está reclamando, que o mundo está de jeito, desajeitado está mesmo, porque é do mundo, o mais desajeitado é você, se você se ajeitar, o mundo se ajeita, se você começar a mudar, o mundo começa a mudar, agora e quando você começar, continuar pensando, que a mudança do mundo, tem que ser do outro, que você que está esperando pelo outro, o mundo vai ladeira abaixo de uma outra, eu tenho que pensar na minha licença municipal, até porque dizia hoje na missa da manhã, eu só tenho o poder, eu só tenho a minha própria vida, a gente passa uma vida inteira, querendo mudar os outros, porque a gente não se muda, não muda em nós absolutamente nada, mas enxergar os defeitos alheios, e dizer que o outro precisa mudar, e dizia muito bem, Jesus um dia, falou quando andou a dizer, porque que você rapidamente, é capaz de enxergar ciscos, nos olhos alheios, e não consegue perceber a trave que está me seguindo, quando você parar para se olhar, e perceber a sua trave retirada, talvez você perceba, que no olho do outro, não tinha nenhum cisco, que o cisco, que era um sobre-argo, na trave que tampava a sua visão, uma vez em um para-choque de caminhar, uma frase que dizia assim, Deus deu a vida para cada um, para cada um tomar conta da sua própria vida, então não adianta, ah, esse mundo está perdido, o que você está fazendo para o mundo se achar? ah, esse mundo está de ponta cabeça, o que você está fazendo para matar o mundo no lugar? nada, não dá, deu ruim, vai dar ruim no final, a luz de Deus que Ele colocou o dele em nós, tem uma missão, brilhar nas trevas, você tem que descobrir onde as trevas estão, e lá onde as trevas estão, você precisa ser feliz, você precisa dar seu testemunho de crente, de cristão, de católico, mostrar de quem você é comigo, é o que Jesus fez hoje, lá na Galiléia dos pagãos, Jesus começou a pregar, converta-se, e creia no Evangelho, conversão, é um processo difícil, porque requer primeiro, o meu reconhecimento de que eu estou errado, como a gente tem dificuldade de reconhecer o erro, dos outros reconhece rápido, da gente não, primeiro passo para a conversão, de reconhecer que está errado, que isso é na direção errada, que isso é fazendo, e não pode ser feito, a gente tem que ter a coragem, de reconhecer o erro, se voltar para Deus, voltar ao ponto zero, da nossa vida, se encontrar com Deus, no lugar onde Deus está, e a partir de Deus, me dar um processo, é um processo difícil, porque esse processo, se dá nesse mundo, da escuridão, e nem sempre na escuridão, a gente enxerga caminhos, a gente enxerga as saídas, e a gente vai, e a gente volta, e a gente cai, a gente levanta, a gente anima, desanima, desvia, e retorna, é assim mesmo, é um passo a cada dia, sabe pessoal, lá, por hoje não, é por hoje, é por agora, eu vou fazer aquilo, que agora eu posso fazer, e a cada passo dado, na direção da luz, mais cheio de luz, eu vou ficando, e quanto mais a luz de Deus, vai brilhando em mim, mais capacidade, de enxergar, o que Deus quer de mim, e possibilidade de ser, e o que Ele espera, que eu faça, eu tenho, que o Salmo 118, diz que a palavra é luz, luz no caminho, lâmpada para os passos, e quando você está na luz da palavra, você tem menos chances de errar, converta-se, creia no Evangelho, o Evangelho é o que é Jesus, e Jesus vai passando, e por onde Ele passa, Ele vai chamando as pessoas, Ele encontra, pega, seu irmão André, jogando as redes no mar, que eram pescadores, Ele vai ao encontro das pessoas, uma coisa que vem me chamando a atenção, nos últimos tempos, é isso, como que Jesus, aquele que é o nosso moderno, não fica parado, Jesus é um homem, constantemente em movimento, que leva a sua vida, para se encontrar com os outros, aonde os outros se encontram, e como a gente tem que, a dificuldade de sair da gente, de ir ao encontro do outro, sobretudo do outro, que está precisando de nós, o que precisa de nós, nos desvia do caminho, e depois que é posar, na foto da salvação, o protagonista, está errado, Jesus vale, e quem Ele vai encontrando, Ele vai chamando, estão lançando as redes ao mar, sigam-me, eu quero fazer de vocês, pescadores jovens, e eles largam tudo, e imediatamente, seguem Jesus, mais à frente, dois outros irmãos, João e Tiago, consertando as redes, que o Pai Zebedeu, também eram pescadores, venham, sigam-me, eles largam o Pai, as redes, a barca, seguem Jesus, e Jesus começa a formar, uma comunidade no Senhor, uma comunidade, que vai permanecer com Ele, vai ouvir a sua palavra, vai ver o jeito, de Ele fazer as coisas, vai aprender dele, para que quando Ele, não estivesse mais aqui, fisicamente, essa comunidade, pudesse dar continuidade, a sua obra, essa comunidade hoje, somos nós, comunidade da Nossa Senhora, ainda bem, como o povo, que está convivendo, com Jesus, está ouvindo a sua palavra, está vendo o que Ele faz, está escutando o que Ele pede, e a pergunta que fica a Ele, nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo, nessa escola de Jesus, o que a gente precisa aprender? a gente está colocando em prática, ou a gente está naquele cristianismo, meio, meia-pouco, que compromete, porém, o mundo, um cristianismo, que eu faço, só o que me agrada, só o que não me tira, do meu, da minha zona de conforto, expressão, nota longe, esse tipo de cristão, está ruim, está ruim, está muito ruim, o Evangelho hoje, termina dizendo, que Jesus não parava, ali naquela região, Ele pregava, a palavra nas sinagogas, Ele ia ao encontro, dos necessitados, curando as infernidades, curando as doenças, e mostrando, o poder da luz de Deus, quando chega, de transformar as infernidades, quando nós entramos nessa luz, transformamos nossa vida, a nossa experiência, com essa luz de Deus, modifica a nossa vida, e quando a gente começa, a modificar a nossa vida, pela luz de Deus, a gente tem que ter muita atenção, porque o mundo, não vai deixar a nossa vida parar, o mundo não gosta de luz, o mundo joga pedra na luz, para apagar a luz, o mundo gosta de escuridão, porque na escuridão, todo gato é pardo, porque na escuridão, o que a gente faz, se acontece, ninguém sabe, que é a gente, eu quando estou com vontade, de pecar, é na escuridão, está em São Paulo, onde eu moro, eu saio, meia noite, apago o alô da casa, empurro o carro, no ponto morto, com o farol desligado, Deus saladeirona, pego ali, no final da ladeira, ele botou e sai vazado, e na escuridão, ninguém sabe, que é um pardo, e sai, às vezes as pessoas, chegam perto de mim, e falam assim, tá, na confissão, sobretudo, eu venho para confessar, mas eu não consigo, não vou confessar, não sei, mas o que é pecado, aí eu dou uma dica, para elas, eu falo assim, olha, tem uma coisa, que você, pode usar, como critério, para saber, se você pecou ou não, você se pergunta, isso que eu estou pensando, isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, eu teria coragem, de pensar, de falar, de fazer, numa praça pública, bem movimentada, meio dia do solquete, se eu achar, que eu vou ficar, meio vergonhado, tem grande chance, de ser pecado, porque pecado, não gosta de claridade, o mal feito, não gosta de publicidade, o mal feito, é debaixo do pano, é na calada da noite, é na escuridão, o mundo, quando começa a perceber, que a gente está na luz, o mundo começa, com o barrigador, e as atividades, andam com o jeitinho, não é, ser da luz, mas deixar uma partezinha nossa, só com as trevas, não é, tem um ditado, que diz também, que quando a gente, olha para o abismo, o abismo, olha para nós, e mesmo, que a gente, não tenha labirintite, naquela profundidade, do abismo, você dá um reverter, quando você acorda, na da imagem, não pode dar trela, para o inimigo, porque se você, não é trela, ele entra no pano, é a segunda leitura, hoje, de Paulo, aos, aos, corínticos, São Paulo, fundou a comunidade, de Coríntia, no primeiro momento, a comunidade, ficou bem, fervorosa, aderiu, de fato, a proposta, de Jesus, que Paulo levou, se tornou, uma comunidade, de homens e mulheres, no processo, de conversão, mas depois, que São Paulo, saiu de lá, a comunidade, começou a deixar, os ventos, do mundo, sofrarem, e a comunidade, foi perdendo, o foco de Jesus, que é o centro, da vida da comunidade, e quando Jesus, deixa de ser o centro, outras pessoas, vão ocupar o centro, e São Paulo, não faz sabendo, ele responde, na prefeitura de hoje, que a comunidade, de Coríntia, que era unida, começou a ficar, desunida, Jesus, que é o foco, da união, deixou de ser, o foco da comunidade, a comunidade, para as unidas, rivalidades, disputas, grupinhos, fechados, pessoas, que falavam, que eram, dos líderes, e não de Jesus, nós vivemos, num mundo hoje, da tecnologia, onde todo mundo, quer ter seguidor, todo mundo, busca seguidores, milhões, milhões, cada milhão, que sobe, é mais felicidade, às vezes a igreja, faz isso também, sem a gente se dar conta, a gente vai dividindo, eu sou desse grupo, eu sou daquele grupo, o grupo daqui, no cidadão de lá, todo mundo, na mesma igreja, professando a mesma fé, recebeu o mesmo batismo, creme no mesmo Deus, participando do mesmo corpo, mas cada um, no seu grupo, fechado, Coríntia, São Paulo, escreveu o próprio, histórico, como que vocês, querem ser uma igreja, que eles estão, alimentando entre vocês, divisão, como que vocês, querem ser uma igreja, tendo em Cristo, como sempre, se vocês, estão aí, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Céu, estaria Cristo, dividido, se Cristo, dividido, ele deixaria de ser Cristo, porque Cristo é unidade, Cristo é a cabeça, única, da igreja, que aceitou, quando eu coloco, outra cabeça, no lugar de Cristo, está ruim, foi em nome de Paulo, de Céu, de Apolo, ou de Cristo, que vocês foram batizados, foi Paulo, foi Apolo, foi Céu, foi um deles, que morreu na cruz, para salvar você, ou foi Cristo, então, pare de se ver com isso, e recoloque, a vida no foco, o foco, da vida do crente, é Jesus, mas não é um homem, nem como é, por melhores que seja, todos nós, é em Cristo, que temos que ter, a nossa ligação, a nossa intimidade, e é em Jesus, que a vida da comunidade, vai, seguindo, vai sendo iluminada, vai vencendo, no mundo, as trevas, e como a gente sabe, que viver aquilo de Deus, em Jesus, pede de nós, não é fácil, nós agora, abaixando a cabeça, mexendo os olhos, um instante, nós vamos, primeiro louvar, agradecer, e bem dizer a Deus, por seu amor, nos reúne, e com a sua palavra, agora, mais uma vez, ele alimenta, nossa vida, essa palavra, que a gente escutou, que a gente acolheu, no coração, e que a gente está entendendo, que não é fácil, de viver nesse mundo, por isso, nós queremos pedir a Deus, que Ele nos ajude, que Ele continue, derramando sobre nós, o seu Espírito, que esse Espírito, nos dê força, coragem, sabedoria, discernimento, para escolhermos, a cada dia, aquilo que a sua palavra, pede de nós, para buscarmos nele, somente nele, a solução, para os problemas, que a cada dia, a gente enfrenta, que a comunidade, tenha nessa palavra, nesse Cristo, que é a palavra encarnada, o centro, da sua própria vida, que a nossa vida, comprometida, com a vida de Jesus, se torne um mundo, sinal vivo, da presença de Deus, assim seja.